A nova responsividade do Bubble já tem um tempinho que chegou, mas tem muita gente boa quebrando a cabeça para conseguir se adequar a essa nova responsividade que é excelente. Nesse vídeo eu vou te trazer algumas dicas para você melhorar o seu trabalho, para você aprender um pouco mais sobre a nova responsividade. Vou trazer algumas dicas, dicas básicas, mas bastante úteis no dia a dia de desenvolvimento. Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo NoCode eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Se você não é inscrito no canal, não esquece, já se inscreve aí, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações. Eu trago novos vídeos todas as semanas aqui no canal. Se você quiser que eu te avise, tem um link aí do grupo do Telegram, é só você entrar no grupo do Telegram que assim que eu subir um vídeo novo aqui no canal, é lá que eu solto em primeira mão. Então bora lá, bora para o vídeo, bora para essas dicas de nova responsabilidade. Vamos lá, vamos comigo. Bem pessoal, a primeira dica aqui, mas não menos importante, né? Essa dica vai ajudar bastante aí no trabalho. É que agora você pode arrastar seus elementos aqui diretamente aqui na árvore de elementos. Você pode vir aqui, aqui eu tenho três grupos, né? Esse grupo A aqui, que é esse aqui, esse grupo B, esse grupo C. Você pode simplesmente aqui, ó, na árvore mesmo, aqui tem um botão. Se você clicar nele, você pode arrastar, tá vendo? Aparece essa linha azul. Você pode alterar aonde ele vai ficar, tá? Assim como você pode também pegar um elemento, um elemento aqui de um grupo e arrastar e colocar dentro de outro grupo, tá? Ele fica exatamente na linha onde você colocou. Você pode arrastar aqui, ó, na árvore de elementos mesmo. Outra dica também importante, você pode também colocar grupos dentro de outro grupo. Você seleciona o grupo e joga aqui dentro. Veja que ele ficou aqui dentro, os dois grupos estão juntos aqui, ó. Esse grupo C está dentro do grupo B. Eu posso retirar também de dentro, tá? Você pode fazer tudo isso aqui na árvore aqui. Às vezes fica um pouco confuso você puxar esses elementos aqui na página mesmo, tá? Então, se for para facilitar, você vem aqui, ó, já puxa direto do grupo, de um grupo para outro. Outra questão, outra dica bem útil aqui é na responsividade. É a questão de alinhamento. Agora, a gente pode mudar o alinhamento de acordo com a largura da página. Você pode vir aqui, ó, veja que a gente alterou aqui. Ele estava com alinhamento, veja que o alinhamento dele está aqui, ó. Se você vir em layout, ele está como linha, tá? Esse layout aqui de linha. Ele está com alinhamento aqui, ó, espaço entre, tá? Espaço entre os dois. Então, ele fica aqui um lado a lado, né? Tem dois grupos aqui, dois elementos, vai ficar um distante do outro. Então, o que é que eu fiz aqui? Se a gente não tivesse alterado esse layout, eu vou até alterar aqui, ó. Eu coloquei um condicional aqui, ó. Aqui, agora você tem um condicional que eu coloquei quando a página for menor ou igual a 468, ele vai mudar o alinhamento do container dele, tá? Então, ele vai ficar centralizado. Se eu deixar do jeito que estava, eu vou deixar do jeito que estava para vocês verem como é que fica. Se eu vir aqui, ó, veja que ele ficou, fica bem estranho, né? Então, a gente para o mobile fica bem melhor se a gente colocar ele centralizado. Então, a gente vem e muda aqui. Ó, veja que ficou bem melhor, né? Uma visualização bem melhor. Então, é isso. Você pode, agora aqui em condicionais, você pode alterar tanto o alinhamento vertical, como o alinhamento, o alinhamento do container, tá? Então, é a segunda dica aí. Vamos lá agora. Uma dica bem importante, que tem muita gente com muita dúvida aí, é em relação aos grupos repetidores. O grupo repetidor, na nova expansividade, ele não vem por padrão, né? Ele não vem para você selecionar que tipo de grupo repetidor você quer criar. Então, nesse vídeo agora, a partir de agora, eu vou te mostrar todos os grupos repetidores como é que a gente vai criar. Então, vamos lá. Vim aqui na nova responsividade. Bem, aqui na nova responsividade, eu criei aqui um grupo repetidor, tá? Seguinte, nós vamos criar aqui o primeiro, um vertical scrolling, tá? Ou vertical extender scrolling, tá? É aquele que você vai descendo a página e ele vai carregando os itens que tem, tá? Ele não carrega tudo, ele vai carregando de acordo com a rolagem da página. Então, vamos lá. O layout do nosso grupo repetidor aqui é coluna, tá? Você vai deixar ele como coluna. E você vai colocar isso aqui, ó. Fit, height ou content, tá? Você deixa ele marcado. E agora, qual é o lance aqui? A gente não vai colocar um número fixo de linhas, né? Você vai colocar somente a altura da linha aí. Ou, a largura da linha aqui. Essa altura aqui, tá? A mínima altura da linha. Você vai botar 300, botar 200 aqui, tá? Essa aqui vai ser a mínima altura dela. Então, o número de colunas é fixo. E você deixa desmarcado essa caixa aqui, ó. Deixa desmarcado, tá? Essa aqui é Extender Vertical Scrolling, tá? Então, vamos ver como é que ela tá aqui. Bem, veja que eu vou aqui, ó. E ela vai carregando. Ó, ela tá carregando os itens. Tá vendo? Não tá aparecendo a imagem aqui, porque tem vários itens aqui, mas tá sem imagem, tá? Mas, ela tá carregando de acordo com a rolagem da página. Beleza. Vamos agora, como é que a gente faz agora um Full List. Já está praticamente aqui criado. É só você agora vir aqui, ó. E marcar essa caixa aqui, ó. Show All Itens imediatamente. Marca essa caixinha. Vamos agora atualizar aqui. Ó, ele tá carregando. Como você sabe, Full List demora bastante, né? Pra carregar se você tiver muitos itens. Ó, veja que ele carregou tudo, tá? Ele não tá carregando de acordo com a rolagem. Ele já carregou. É isso aqui. Basicamente, é um Extender. Só que você marca essa caixinha aqui, ó. Show All Itens imediatamente. Ele vai mostrar todos os itens imediatamente. Agora, o número fixo de células, né? Que é bastante simples. É só você marcar aqui. Essa caixa. E aqui você vai selecionar o número total de linhas e o número total de colunas. Tá? E aí você pode fazer a paginação de acordo com como você quiser, tá? Falta o qual? Agora falta o Full List. Já foi? Extender. Ah, falta agora o Vertical Scrolling, né? A gente pode agora fazer o Vertical Scrolling. A gente vai retirar esse aqui. E agora a gente vai vir aqui. E você vai retirar esse Fit aqui, tá? Retira o Fit. E agora a gente vai vir aqui. Ele carregando. E agora vai ficar com uma barra vertical aqui, tá vendo? Então, vamos aqui. Se você quiser vir aqui, você pode mostrar todos imediatamente também. Vai ser um Full List com... Aí. Ele vai ser um Full List aqui. Mas ele vai vir com a barra vertical aqui pra você, tá? Então, essas foram... Umas dicas básicas aí pra vocês. Tem muita gente. Muita gente com muita dúvida em relação a isso. Principalmente a grupos repetidores. Já me bati aqui com muito aluno. Perguntando em relação a isso. E resolvi trazer aí pra vocês. Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões de vídeo, deixe comentários aí. Se ainda não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esquece. Se inscreve aí no canal, tá? Deixa seu like que é muito importante pra mim. E comente também abaixo. Comente lá no grupo do WhatsApp. Tem o link do grupo do WhatsApp aí também. E é isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.